Fim de semana, nós vamos mostrar agora dois casos diferentes de pessoas que foram esfaqueadas. Veja. Na madrugada desta segunda-feira, dois homens foram vítimas de facadas na cidade de João Pessoa. O primeiro caso no Varadouro foi uma vítima fatal. O homem estava bebendo com amigos por volta das três horas da manhã e ao sair do bar com esses amigos, ele teria sido atingido por duas facadas. Caiu e ali no local mesmo ele ficou. Infelizmente, não resistiu aos ferimentos. A polícia ainda não sabe quem teria sido responsável por esse crime. Se os próprios amigos, em algum deles, teriam ocasionado esses ferimentos. Ainda não se sabe quem teria sido. A polícia ainda procura essas informações. E o outro caso foi um caso de uma briga de família. Um homem estava discutindo com a esposa quando ela, para se defender, acabou esfaqueando ele três vezes. O nome do homem é Adão Barbosa da Silva, de 49 anos. Ele disse para a PM que foi esfaqueado pelo enteado. No entanto, segundo informações da própria polícia militar, a mulher teria esfaqueado ele para se proteger após uma agressão que ela teria sofrido. Eles estavam discutindo. Esse crime aconteceu no bairro de Jaguaribe, na rua Capitão José Pessoa, por volta da uma e meia da manhã. O homem foi trazido aqui para o Hospital de Emergência e Trauma, onde ele ainda se encontra. E o atendimento dele inspira cuidados. João Tiago, para a Rede Tambaú de Comunicação. Está aí, né? A gente recebeu a informação de que o homem que foi esfaqueado teria sido esfaqueado pela mulher. A gente sabe que a violência doméstica acontece do homem para a mulher, da mulher para o homem, muitas vezes. Então, esse homem já recebeu alta. Então, está aí uma boa notícia que chega sobre essa confusão que aconteceu no bairro de Jaguaribe. Agora eu falo para você sobre saúde.